Então isso talvez explique o porquê que a realidade que eu tanto queira viver seja diferente da que eu vivo Por causa do meu ponto de vista, sensações e etc Seja bem-vindo da Project Joy onde nós falamos sobre mistérios do universo Basicamente sim, é isso Todos vocês que já ouviram falar um pouco sobre a lei da atração Vocês já ouviram provavelmente alguém falar que a parte mais importante da lei da atração É você acreditar que já está vivendo aquilo que você imagina viver Ou aquilo que você pretende viver Isso porque o nosso cérebro tem uma plasticidade que é absolutamente incrível Por exemplo, vamos imaginar que você está se sentindo um pouco triste Está um pouco cabisbaixo e precisa de se animar um pouco Está cientificamente provado que se você sorrir, mesmo que seja um sorriso falso Você vai enganar o seu cérebro de que você está tendo um momento contente, um momento feliz O seu cérebro vai automaticamente liberar mais serotonina para você E a serotonina é o hormônio da felicidade Ou seja, você mesmo estando mal, mesmo sentindo triste Quando você põe um sorriso falso na cara Porque os seus músculos têm esse comportamento de demonstrar felicidade Porque o seu cérebro conhece que os seus lábios só fazem esse movimento quando você está feliz Ele vai automaticamente enviar hormônios da felicidade para você se sentir um pouco melhor Isso para vocês entenderem que ser consciente, estar consciente vai além do seu próprio cérebro De modo que você consiga fazer com que o seu cérebro trabalhe para você E porque o seu cérebro não sabe qual é a diferença entre o que é verdade e o que não é Ele apenas reage aos impulsos que recebe do mundo que está lá fora Ele vai reagir de acordo com aquilo que ele conhece como padrão de comportamento que tem adotado até agora E quando você entende que você tem essa capacidade de modificar o seu cérebro Modificar a forma que o seu cérebro funciona de acordo com a forma que você quer Você entende como é que você consegue chegar às realidades que você de fato quer viver Porque se o seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que não é E você tem o poder de alterar os comportamentos que são repetitivos Ou os comportamentos que estão gravados lá no seu cérebro e substituir por outros Como você descobre que tem esse poder Você consegue adotar comportamentos novos ou formas novas de estar aqui Que seja de acordo com aquilo que você realmente quer Vamos imaginar que você quer ser um empresário de sucesso, por exemplo Se você quer ser um empresário de sucesso, como é que esse empresário estaria se comportando todos os dias? Que tipo de histórias ele iria contar que passou no início da sua carreira Para poder chegar onde chegou? Que tipo de sacrifícios você acha que seriam necessários Para você conseguir se libertar dos padrões negativos Ou das coisas negativas que estão te prendendo De chegar onde você quer? Com que tipo de pessoas você costuma estar? Que tipo de conteúdos você costuma consumir? Como é que você cuida do seu corpo? Que tipo de comida você come? Quantas vezes você faz exercício? Quantas horas você dorme? Que tipo de coisas você faz para ajudar o planeta? Para ajudar o ambiente? Porque se você deseja viver num futuro onde o planeta esteja melhor Então você precisa de ser parte dessa contribuição para que esteja melhor Por isso, como é que você vai fazer isso? Quando você descobrir que você pode literalmente mudar a configuração do seu cérebro Dependendo da forma que você trabalha todos os campos da sua vida Você vai entender como tudo é magia Mas não se esqueça que com grandes poderes vem grandes responsabilidades Olha isso E depois Então você vai entender como tudo isso